O projeto da pista de skate é resultado dos esforços do governo municipal, da Câmara de Vereadores de Laguna e de várias entidades que incentivam a prática do esporte, entre elas a Central Única das Favelas, a Cofa, Sede Crio e a Associação de Surf de Laguna. A estrutura é uma vontade antiga dos skatistas da cidade e a construção chegou a ser cogitada algumas vezes pelo governo municipal. Mas nunca deu certo isso porque faltava um projeto com os detalhes especificados, o que agora foi conquistado. A elaboração foi feita pela empresa Fly Ramp, conhecida nacionalmente pela criação de projetos na área. Vai ser uma pista de street com mini ramp, são 200 metros quadrados. É uma pista aprovada pela Confederação Brasileira de Skate, inclusive. Vai estar recebendo campeonatos de skate tanto regionais, estaduais, como também em eventos nacionais. O skate é um dos esportes mais praticados no Brasil e a preocupação, segundo este vereador, é também com a segurança dos praticantes, em especial com as crianças. Eles não vão ter que estar disputando espaços com carros, não vão ter que estar disputando espaços com motocicletas, eles vão ter um local tranquilo em que os pais vão saber que os filhos não estão andando no meio do asfalto, eles vão estar na pista de skate. Vários locais foram estudados para receber a estrutura. Inicialmente ficou definido que a pista será construída na praça Armando Calil Bulos, no Mar Grosso. Ela é uma praça concebida, mas não urbanizada. E já vai de encontro também aos projetos do Dudu, do vereador Dudu, do vereador Keck, do vereador Andrei, em busca de uma reurbanização das nossas praças, né? De uma qualificação para que as nossas praças possam ser socialmente melhor usadas, né? O projeto está agora em fase de captação de recursos e formulação do edital para a construção. A estrutura está orçada em 105 mil reais. A preocupação é encontrar uma empresa que faça o trabalho com qualidade, respeitando os detalhes técnicos do projeto. A gente precisa que a obra tenha começo, meio e fim. E no final, todo mundo aí corta o laço, os praticantes vão usufruir e a gente sai todo mundo satisfeito. A construção desta pista de skate representa apenas o primeiro passo de um projeto maior, que é instalar estruturas parecidas em outros pontos da cidade, além de incentivar a prática do esporte. Afinal de contas, o skate é praticado por todas as classes sociais. Então, é importante nós batalharmos nesse sentido. Está levando esporte, cultura para as comunidades de vulnerabilidade social, está trabalhando com esses jovens aí através do esporte e da cultura.